beleza cambada seguinte fazendo esse vídeo aqui rapidinho porque esse assunto ainda tá dando muito pano pra manga vocês não têm noção o que que acontece se vocês forem pesquisar galera tá até hoje rolando o assunto sobre a vulnerabilidade no xz na biblioteca dele inclusive lzma e por aí vai e eu acho incrível que no mesmo dia foi no dia 29 de março que encontraram essa vulnerabilidade reportaram essa vulnerabilidade e galera no mesmo dia reportaram outras vulnerabilidades também mas sei lá parece que a galera de software livre é igual a galera que gosta de BBB né gosta de uma fofoca então galera começou a surgir assuntos igual assim ah isso aí tem a ver com a NSA teve até comentário no meu vídeo sobre esse assunto e mais gente falando isso aí é nesse a fbi a cia que estão fazendo isso é ou então o software livre de código aberto fracassou tá em uma prova vou usar isso como argumento a gente então assim eu resolvi estender um pouco mais esse assunto tratando de mais algum esses pontos né espera passar moto e resolvi debater primeiro esse assunto aqui é um conselho para vocês seguinte evitem baixar pacotes sejam compactados com xz a Gabriel mas já saiu correção então saiu gente mas esse assunto ainda tá sendo debatido lá eles ainda estão revisando um monte de coisa então assim está saindo correção correção isso saiu mas está saindo também está estão revisando coisas estão então assim com uma forma preventiva isso aí até um modo de segurança de qualquer forma evitem baixar pacotes que estiverem compactados com xz a não ser que não tenha outra escolha né por exemplo se você for baixar agora a linguagem linha está compactado com xz mas por exemplo o bc do Gavin Howard eu já mostrei esse comando aqui para vocês tem um vídeo especial mostrei que tem uma entrevista com ele mostrei que eu reportei um bug é isso aqui é uma dependência para copiar compilar o kernel linux e existem implementações diferentes do comando bc e o Gavin Howard ele disponibiliza gente compactado tanto quanto tanto com zip gzip e xz então assim se vocês puderem evitar e baixar tiverem opções assim baixem com outras formas diferentes seja gzip bzip 2 zip se vocês viram na live o kernel mesmo está sendo disponibilizado agora com gzip o que eu acho de certa forma um erro poderia ter sido bzip 2 já que a compactação dele é bem melhor do que o gzip a gabriel você tá falando mal porque o gzip é do guinub bem na verdade gzip não é do guinub não viu se vocês forem olhar a documentação por exemplo do zip galera de linux acha que zip é do windows não zip é universal o cara fez para todo o sistema profissional o formato do arquivo zip ele colocou em domínio público e através disso né da especificação técnica você desenvolve seu zip o gzip aconteceu historicamente a mesma coisa o cara ele criou o gzip como substituto do compress porque o compress na época ele era pago então ele desenvolveu o formato gzip com não só compactação na compressão de arquivos mas também com garantia de integridade do arquivos através do crc32 que é uma espécie de checksum que nós utilizamos inclusive nos sistemas de arquivos esse crc32 nós utilizamos no xc4 no btrfs no zfs no xfs daí para frente cada um desenvolve o seu gzip né o seu suporte ao gzip não foi parar para o guinub foi mas foi da mesma forma foi o comando patch que quem desenvolveu foi o larry wall criador de linguagem pearl e na época não era qualquer um tinha acesso à internet não é qualquer um que tinha um ftp que era uma época onde a internet ela era disponibilizada somente para alguns governamentais forças armadas e meio acadêmico e como o projeto gnud tinha acesso ao ftp porque era um meio acadêmico né o mit então foi por isso que ele disponibilizou lá então digamos se passou a administração pra eles foi mas foi mais por causa disso então fica aí a dica pra vocês então nessa questão que eu acabei de falar do bzip 2 tem melhor compactação e não eu vou deixar disponível minha aula sobre compactadores gratuitamente por tempo limitado aí para quem quiser acompanhar lá no meu canal no meu curso tá bom é isso aí galera forte abraço então também não esquece de conferir meu curso de migração para linux tá é lembrando que comprando ele concluindo ele você ganha o meu mini curso de atributos do linux de graça é isso até o próximo assunto exatamente sobre o x e